Sinto-me tão fraco, necessito encontrar A fonte de esperança que o meu ser o almeja Quero lutar, mas forças não há Cristo pode me salvar, então eu vou buscar Eu vou buscar o poder Que há na cruz do meu Senhor Eu vou clamar e orar Ah, Deus, preciso de ti em mim Sinto-me tão fraco, necessito encontrar A fonte de esperança que o meu ser o almeja Quero lutar, mas forças não há Cristo pode me salvar, então eu vou buscar Eu vou buscar o poder que há Na cruz do meu Senhor Eu vou clamar e orar Ah, Deus, preciso de ti em mim Pois grande é o teu poder Majestoso, eterno Vivo, pois agora Pela luz celestial Eu vou chamar e orar O poder que há Na cruz do meu Senhor Na cruz do meu Senhor Eu vou clamar e orar Eu vou clamar e orar Em mim Em mim Me Quem é, eu vou chamar e orar Um fazendo Amém.